André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Uhuuu! A capa é estrelada por Saitama e Tatsumaki. Capítulo 182 – Desconhecido Iniciamos esta edição no QG da Associação de Heróis. Eles dizem que uma super energia foi detectada e que o indicador quebrou. Enquanto isso, no hospital, Ar e Forte sentem outro tremor e se perguntam o que está acontecendo lá fora. Forte diz que se for um monstro, ele pode dar uma surra nele. Forte vai até a janela para ver o que está acontecendo, então ele nota uma batida. Ao olhar para o lado de fora, ele vê que é o Saitama que bateu no prédio do hospital. Saitama e Forte trocam ideias. O careca diz para seu vizinho que ele tem que descansar um pouco. Depois ele bate em retirada em alta velocidade, estilo Dragon Ball Z. Forte ficou tão impressionado que diz que sua revanche pode esperar. O grupo Fubuki aparece. Eles ficam impressionados com um cenário de destruição. Eles questionam o que diabos está acontecendo. Um dos integrantes tenta entrar em contato com uma associação de heróis querendo informações. De repente, Tatsumaki passa ao seu lado voando em alta velocidade. Vemos que a heroína está seguindo o careca de capa que está correndo. É dito que na vida inteira de Tatsumaki, ela não encontrou ninguém que pudesse acertá-la. Com Saitama é diferente. A batalha é divertida. A paladina aponta que Blast era o único oponente possível, porém, como este homem, é estranho. Saitama se aproxima de Tornado que lança várias pedras nele. Depois disso, vemos uma página dupla com o careca de capa sendo soterrado e a heroína com o rosto assustado. De repente, temos um barulho. Saitama conseguiu retirar todo o entulho que o estava enterrando com apenas um suco. Tatsumaki fica impressionada. A classe S está só o pó da rabiola. Saitama diz que eles podem dar um tempo para ela descansar. Tatsumaki se irrita com o rapaz e volta a atacá-lo. Ela levanta Saitama com seus poderes psíquicos e pensa em enviá-lo para o espaço. O paladino fica feliz por estar flutuando. A classe S aponta que ele é pesado. Saitama aponta que não é um inimigo, porém, a heroína continua usando os seus poderes. Tornado quer saber qual é a relação do sujeito com a sua irmã. E Saitama afirma que Fubuki é apenas uma conhecida. Depois disso, algo acontece com Tatsumaki que cai de joelhos. Ela pensa em Blast. Aqui temos um flashback com uma já conhecida fala do número 1 para Tornado. Em caso de uma emergência, não me espere que alguém venha lhe ajudar. Aqui vemos um monstro abatido, Itatsumaki, que diz que tem que ir até Fubuki. Depois disso, vemos que é exatamente isso o que ela faz. A heroína entra no quarto de sua irmã pela janela. Ela aponta que as duas têm que saírem dali juntas. O grupo Tsukuyomi está atrás da pequena Tornado. Fubuki está assustada, enquanto Tatsumaki lhe dá a mão, dizendo-lhe que sua irmã mais velha irá lhe proteger. Neste momento, vemos Fubuki dizer não e desperta os seus poderes. No quadro seguinte, vemos Tatsumaki caindo. É dito que ela foi arrastada para o seu destino cruel. Tatsumaki, que está no chão, abre os olhos e vê Blast, que está de costas. Ela reconhece o herói Blast e começa a se mover. A pequena Tornado corre em sua direção, pedindo para ele a esperar. É dito que Tatsumaki esperou muito por Blast. Ela aponta que o herói seria capaz de reconhecer sua força. Blast para e Tatsumaki diz que fez o seu melhor, porém não funcionou. Aos choros, Tatsumaki diz que não gosta de ser assustadora para os outros. Ela tem medo do seu passado. Ela pergunta a Blast o que deve fazer. O herói se vira e temos um clarão. Tatsumaki tampa os seus olhos. E na continuação e de volta no presente, podemos ver o Saitama. Parece que Tornado desmaiou e finalmente acordou. Saitama pergunta se a mulher está bem. Ele quer saber se a heroína já acabou. Muitas pessoas ficam bravas e não conseguem parar. Ele diz para a garota se preparar mentalmente. Os dois trocam ideias e Saitama fala para Tornado que se ela ficar muito irritada e perder o controle, pessoas podem se machucar. Ele coloca a mão na cabeça de Tornado e diz que a mulher é uma grande heroína. Podemos ver a expressão de Tatsumaki. Saitama parece se despedir de Tatsumaki, porém neste momento Fubuki aparece. Ela diz que desfez o seu grupo. Ela diz que sua irmã estava certa e a partir de agora ela lutará sozinha, igual a sua irmã mais velha. De repente, o grupo Fubuki aparece no local. Tatsumaki mais uma vez fica irritada. Silius fica assustado com uma cara de medo e pede para Fubuki não desfazer o seu grupo. Eles ficarão mais fortes. Tatsumaki ativa os seus poderes, porém Fubuki é mais rápida e em seguida usa os seus poderes psíquicos em seus aliados. Ela pede para sua irmã para deixar essa situação com ela. Enquanto isso, Saitama observa tudo. Tatsumaki está ao seu lado. Eles comentam sobre a situação. Tatsumaki usa os seus poderes em sua irmã e diz que por hora já deu. Ela fala para o grupo Fubuki que, por enquanto, ela irá poupá-los. Tatsumaki coloca a mão na cabeça de Saitama e fala como o grupo Fubuki. Com uma expressão apavorante, Tatsumaki ameaça os heróis. Se algo acontecer como a sua irmã, eles já eram. Depois disso, a heroína se volta para o careca de capa. Tatsumaki diz ao Saitama que ainda não acabou, mas por hora ele pode ser grato. Saitama então faz uma cara de debochado. Na última página desta edição, Fubuki não parece entender o que está acontecendo. E se pergunta o que a sua irmã está fazendo. Ela está ouvindo a opinião de desconhecidos? O grupo Fubuki se aproxima de sua líder e perguntam quem é aquele careca, se referindo ao Saitama. Enquanto isso, Saitama diz para Tatsumaki não ser violenta. Fim do capítulo. É mesmo, é? E para você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$1,99 por mês. Isso dá mais ou menos sete centavos por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Legal. Bem louco. Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.